Valentina tem apenas 3 anos de idade. Ela chega ao posto de saúde da Vila Maria para ser imunizada contra a poliomielite. Este é um ato mais que necessário, pois o Piauí foi um dos estados com baixa cobertura vacinal contra a poliomielite e o sarampo. A meta estipulada pelo Ministério da Saúde era de 95%, mas no Piauí só foram imunizadas contra a poliomielite 55,71%. Contra o sarampo, o índice foi ainda mais baixo, 48,02%. E por isso, a campanha foi prorrogada. Em Teresina, a vacinação foi melhor, mas ainda longe da meta. A nossa meta é atingir em torno de 95% de cobertura nas crianças de 6 meses a 5 anos de idade, que é um total em Teresina de 56.121 crianças. Então, nós já estamos em um patamar acima de 70%, mas vamos buscar, nesta última semana que o Ministério da Saúde prorrogou até o dia 12 de dezembro, para que nós consigamos atingir a meta. Com o prazo ampliado, não há motivos para que os pais não levem os filhos para vacinar. Os postos de saúde estão preparados em toda a capital. É importante que a senhora, o senhor que ainda não levou o seu menino para receber essa vacina, possa se dirigir até o dia 12. Foi prorrogada a campanha de vacinação. Depois de perceber que as gotas da vacina não machucam, o rostinho contrariado deu lugar a um lindo sorriso, cheio de saúde. Obrigado. Obrigado. Obrigado.